Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um vídeo. Galerinha, como vocês estão? Beleza? Tranquilidade total? Agradecer a todos vocês aí inscritos que deixam o seu like, que compartilham, que comentem nos meus vídeos. Essa semana foi sensacional aí. Vários pedidos de motos, vou realizar hoje um deles. Mas vamos comprar uma motinha aí, personalizar ela aí como o nosso inscrito pediu. Galera, tô com dois canais aí no YouTube. O meu canal Johnny Knox se viu que é o de moto e o canal Play Games. Tô publicando esses vídeos também de moto lá galera. Por quê? E aqui nesse canal, porque eu tenho vários inscritos que não estão inscritos nesse novo canal que é o Play Games. Então é isso aí. Se você não se inscreveu, já se inscreva-se lá. Vou deixar aí na descrição, vou deixar na telinha passando aí, pra você se inscrever. Beleza? Primeiramente, muito obrigado a todos vocês. Vocês são demais, vocês são foda. Valeu aí. Estamos chegando a 10 mil inscritos no canal Johnny Knox se viu. Estamos com 62 inscritos aí no canal Play Games. Tá difícil aí, mas tenho fé que vai melhorar, que vai dar um up no canal aí. A última moto que a gente personalizou e a gente correu foi essa Z1000, magnífica. Moto muito foda, nervosa, show de bola. Então é isso aí. Hoje vamos personalizar a irmã dela mais nova, né? A irmã dela mais pequena aí. Vocês já devem saber aí, porque já deixei na descrição do vídeo, né? Desse vídeo, então vocês já sabem que moto que vai ser. Então é isso aí galerinha. Beleza? Vamos aqui, então. Tô alguns dias aí sem postar vídeos, né? Tá meio correria aqui pra mim. Tô querendo arrumar um lugarzinho próprio pra mim gravar os meus vídeos, né? Tô gravando pela placa do PS4, placa de captura. Ela grava de 15 em 15 minutos. É um pouquinho complicado, tem que ficar sempre de grau aí nos minutos, né? Tô com o cronômetro ligado aqui. Pra não exceder o limite aí e eu ficar sem gravar. Tô com a placa Elgato, mas tô com uma dificuldade tremenda aqui em microfone, galera. Já testei microfone de tudo quanto é jeito. Tá foda pra caramba, mano. Se alguém tiver algum microfone bom que indica aí que use na Elgato, que teve uma qualidade boa de som, que dê um volume muito alto de som, me indica aí, beleza? Que eu vou fazer o teste. Então é isso aí. Galerinha, hoje vamos personalizar a Z800. Uma moto muito linda. Um amigo meu tem, o Paula. Uma moto perfeita. Show de bola. Companheira da Z1000, né? A irmã dela. Temos aqui a Z1000 e a Z800. Z800. Ela tem 103 HP, 83 de torque, 806 cilindradas, 4 cilindros e um peso de 213 quilos. Ela é uma Nank de bikes, aceleração de 6.1, força de frenagem 7.4, velocidade final 6.2, condução 6.8. Esses números nós vamos aumentar eles aqui agora, quando a gente personalizar. Comparando aqui com a Z1000, né? Temos aqui contra a Z1000 142 HP, torque de 111 cilindradas, 1043 cilindradas. Ela tem 4 cilindros e, engraçado, ela é mais leve, 200 quilos. A Z1000, sensacional. Então é isso aí, rapaziada. Vamos fazer a compra dessa Kawasaki Z800. Personalizamos a última da Z1000, né? Foi a laranja, não vou personalizar a laranja. A preta também não. Vou ficar com a verde, que é uma cor tradicional da Kawasaki. Vamos definir como moto padrão. E vamos para a personalização. Linda Z800, sensacional. Quando eu fui comprar a minha Z1000, fiquei em dúvida, galera, de pegar a Z800 e a Z1000. Só que, quando eu peguei a Z1000, ela estava mais barata que a Z800, porque onde eu fui comprar tinha a Z800 mais nova, né? A minha moto é 2012, essa aqui é a que eu fui ver, ela já era 2014, 2015, foi ano passado. Então ela era mais cara, eu optei pela Z1000, que era mais barata e mais potente. Então é isso aí, vamos personalizar a Z1000, a Z800. Opa! Estou confundindo aí. Começando por motor. Vamos colocar sempre tudo do melhor. Não vamos poupar aqui gastos. Lembrando de se inscrever aí e de deixar o seu like, tá? Vamos estourar em likes. Estou muito surpreendido aí com o meu canal Johnny Knox e Viu. A cada vídeos aí é sempre likes e likes, nada de dislikes. Sensacional, se vocês verem o número aí, o número eu postei no Facebook hoje. Hoje é terça-feira, esse vídeo certamente vai no ar quarta-feira de manhã, graças à nossa internet, que está uma droga. Agora estão querendo colocar limites. Então é isso aí. Vamos aqui em escapamentos. Essa Zarde é muito feia, olha. Nossa, meu Deus do céu. Olha isso, mano. Você é louco. Cara Provic sempre. Agora... Aeron também não. Vamos colocar essa cara Provic de carbono. Show de bola. Muito bonito. Em termos de motor, a gente já terminou. Agora vem transmissão, caixa de câmbio, caixa de câmbio de corrida. E a minha grana lá em cima só está diminuindo, rapaziada. Só diminuindo. Eita, meu. Fiz umas corridas aí esses dias, né? Não gravei. É engraçado. Quando eu começo a jogar sem gravar para ganhar dinheiro, cara, não caio nenhuma. Termino todas as corridas em primeiro. Que foda, mano. E eu não gravo isso. É muito... Não sei o que acontece. Então é isso aí. Vamos lá. Pastilha de freio. Pinça de freio. Pinça de freio. Vamos colocar aqui uma pretona mesmo. Diferença aqui de... Vai para 8. 8.1. 500 couro a mais. Demorou. Cabos trançados. Vamos colocar já um verdão. Vamos chavear pra caramba essa nave. Isso aí mesmo. Esse verde aqui bem escurinho. Ficou bonito. A 1800, ela é muito sensacional, velho. Ela é muito detalhista. Olha, ó. Olha esse farol da frente com essa aerodinâmica. Olha que louco, mano. Uma cara de brava, né? Um painel lá embaixo. O painel você consegue alterar o modo dele de... Os gráficos ali, né? De aceleração. Olha que legal, velho. Dourado, mano. Nunca vi, hein? Vamos deixar preta mesmo. Aí você consegue alterar o contagiro, né? E um amigo meu já fez isso. Eu já vi o teste. É bem legal. Ela marca também quando você tá em modo econômico. É sensacional isso. A Z1000 não tem isso aí, né? Acho bem interessante isso aí. Então é isso aí. Vamos tirar a rabeta. Espelho. Vocês sabem que moto Nanked pra mim tem que ter retrovisor. Olha que louco que ficou sem, ó. Mas ficou até legalzinha, né? Sei lá. Ficou um guidãozão monstro. Mas olha só com o retrovisor, molecada. Olha só. Olha que naipe, cara. Olha que da hora. Vamos pôr esse retrovisorzinho. É um risoma, né? Circuit 744 Black. Embreagem. Tô pensando em fazer com verde, né? Vamos ver como vai ficar. O que vocês acharam aí? Eu acho que ela já tem muito verde aí. Eu tô pensando em colocar um preto mesmo. Vamos deixar um pretão. Vamos pegar aqui o preto. Preto, preto. Olha só que louca, mano. Preto. Manopla eu vou trocar também. Só vamos com o avanço primeiro. Vamos ver se tem verde. Tem, tem verde. Deixa eu ver como vai ficar. Vamos ver se o outro verde aqui é um pouquinho mais claro. Acho que esse verdinho mais claro aqui combinou um pouquinho mais. Não, vamos colocar esse verde escuro mesmo. Que a gente já colocou o Aero Keep, né? Nesse verde. Manopla não tem verde, né? É engraçado que não tem todas as cores. Vou deixar uma pretinha mesmo. Sportline Black. Essa mesmo. Tem um outro modelo aqui também, ó. Lux Black. A gente sempre deixa ela. Vamos deixar essa Sportline aqui, né? Isso aí. Fechou. Pretona. Agora a adesivagem a gente também não vai mexer, porque a gente escolheu a verde. Rapaziada, olha que louca que ficou, hein? Vamos já colocar um pneu aqui já de corrida. Diablo Superbike da Pirelli. Rodas. Rodas e rodas e rodas. Temos essa... Olha que engraçado, ó. Temos a roda essa aqui, né? Que é grátis. Temos essa, que é a que já vem nela. E temos essa. Ela tem um laranjado, né? E é grátis. Legal isso. Vamos ver uma verdinha. Vocês sabem que eu gosto de colocar sempre combinando com a cor da moto. Nossa, mano. Olha que louca. Marquezine, mano. Essa roda é muito louca. Vamos ver aqui se tem algum outro. Essa aqui é um pouquinho mais barata. Olha, esse verde também é muito bonito, hein? Olha, esse verde tá bonito demais, molecada. Vamos ver essa aqui. Sempre coloquei... Coloquei na CBM e coloquei na Z1000. Essa cor de roda aqui, ó. É, que era prata. Olha essa dourada, ó. Não, não ficou legal, né? Essa verde escura, hein? E aí, velho? Olha essa aqui, mano. Verde escura. Porque aquela lá tá uma verde bem clara, né? Vamos ver aqui um outro modelo. Esse verde escuro aqui tá legal também, hein, galera? Olha o design da roda. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui. Vamos ver se tem mais algum aqui. Deixa eu ver esse. Ah, esse combinou com a moto, hein? Esse mesmo, rapaziada. Não é um verde muito forte, mas combinou com a moto. O que vocês estão achando aí? E aí, vamos ver se tem mais uma aqui. Eu sempre troco. Foda ter várias opções. Ah, não, mano. Que coisa, né, velho? Olha esse verde, mano. Verde claro mesmo. Tá louco, hein? Dá um destaque danado na moto. Então é isso aí. Eu acho que eu vou colocar ele mesmo, hein? Vamos ver aqui. Vamos voltar mais um pouquinho. A parte que eu mais perco tempo aqui é nas rodas, mano. Olha essa aqui, ó. Essa aqui. Eu gostei desse design dessa roda. Rapaziada, acho que vai essa aqui mesmo, hein, velho? É uma arquezine. Acho que não vai ter pra ninguém mesmo, não. Vamos ver a primeira aqui, essa outra. Ah, esse daqui, ó. Pronto, fechou. Essa mesmo. Demorou. Vamos que vamos. Vamos dar uma olhada agora no Showroom. Vamos ver como que ficou essa nave. Vamos lá, vamos voltar. Showroom. Kawasaki. Quando eu fui comprar a minha, fiquei com medo, hein, rapaziada? Fiquei com medo aí de dar muito gasto. De dar muito problema. Mas tô me surpreendido com a moto. Tô curtindo demais a minha. Minha próxima moto, se Deus quiser. É, eu tô pensando até em trocar por outra Nanked, né? Pensei com uma da Suzuki, já pensei com a da BMW. Já pensei muito na CB1000, né? Mas eu acho que... Vamos ver aí o que vai vir. Não vou revelar isso pra vocês. Já pensei também em moto carenada, mas sei lá. Vamos lá. Sou acostumado demais aí com moto Nanked, né? É muito da hora. Tiver em estilo de pilotagem. Então, isso aí, rapaziada. Essa ficou sensacional. Kawasaki Z800. Linda, linda, linda. Só falta pilotar agora, rapaziada. Então, vamos pra lá. Fica ligadinho aí. Sempre gosto de mostrar pra vocês aqui como que ficou a moto, né? Olha que roda, galera. Olha que roda louca. Se liga. Olha que verde que ficou. Ficou totalmente diferente de lá, né? O verde ficou bem mais claro. Ficou um verde limão aí, um verde diva aí, um verde abacate. Gostei, né? Ficou bem, destacou bem, mas... Eu acho que combinou perfeitamente com essa moto. Olha essa traseira levantada. Ela é até mais alta, quase que o tanque. Então, é isso aí. Vamos pilotar a Z800. Isso aí, galerinha. Entramos na pista, já estamos em Milano. Olha que louco que ficou. Combinou bastante essas rodas com o nosso macacão. Curti demais. Galera, por incrível que pareça, joguei poucas e poucas vezes em Milano. Nem me lembro exatamente a última corrida que eu fiz aqui. Então, vai ser uma corrida de reconhecimento aí, né? Da pista. E... Reconhecimento e conhecimento, né? A gente está correndo na cidade, nas ruas. É um circuito meio que travado, né? Apesar de ter várias retas e poucas curvas. É um circuitinho meio travado aí. Bem pequeno, né? Olha que legal que ficou, galera. Ficou sensacional essa cor das rodas. Combinou bastante aí, com a nossa... Nosso macacão. Tomo com o capacete do Valentino Ross. Five continents. Né? Os cinco continents. Sensacional. Ficou linda demais. Depois vou fazer uma volta com a câmera no painel. Lembrando que ela é uma 800 cilindradas, né? Quatro cilindros. Bem ágil. Mano, que de muito esperta essa aqui. Olha que louca, mano. É bom quando tem reta pra gente poder mostrar aí pra vocês as motos aí de lado, né? Olha a redução de marcha, mano. Então vamos lá. Vamos curtir um pouquinho o barulho do motor aí. Vamos lá. Olha, levantando a frente, hein? Deixei o hino dos motores pra vocês aí. Pô, John, você só usa capacete do Valentino, mano. Eu sou viciado em MotoGP. Sou muito fã de Valentino Ross, galera. Espero um dia ainda aí conhecê-lo pessoalmente, né? Apertar a mão dele. Desde quando eu era... Comecei... Opa! Eu comecei a gostar de moto. Foi assistindo o MotoGP na época que ele corria aí. Nas cilindradas menores, né? Foi campeão. Sensacional. Também tem alguns, né? Brasileiros aí que eu sigo, como o Eric Granado. E vários demais aí que eu tenho no meu Facebook aí também. Quem quiser me adicionar, na descrição desse vídeo tem todas as redes sociais. Tem a PSN aí. É só deixar lá o seu joinha, o seu oi. E vamos... Opa! Quase, hein? Que a gente aceita aí, galera geral. Lembrando aí, quem pediu essa moto aqui foi o Arthur Victor. Valeu, Arthur. Valeu, Arthur. Por ter feito o pedido da Z800 aí. Fizemos ela aí. Espero que você goste. Né? Lembrando que se você quiser alguma moto aí, é só deixar nos comentários. Então é isso aí. Opa! Já a última volta, rapaziada. Tava até esquecendo aí, mano. Ai, 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 ai. Tava até esquecendo de mostrar isso pra vocês, velho. Olha aí. Passou muito rápido. Olha o painel da Z800. Isso que eu te falei no meio aí, ó. O contagiro, né? Ai, vai bater de novo. Não, ainda bem. Contagiro aí, ó. No meio. É isso aí que você consegue modificar nela. Grauzinho. Isso aí. Passamos uma corrida rápida, hein, galera. Passou que eu nem vi, mano. Vamos fazer mais uma aí. Vamos fazer mais uma prova aí. Medalha de ouro. Conseguimos aí 10 mil em CR. É, vamos pra próxima corrida aí. Fica ligado. Beleza? Tamo de volta aqui pra mais uma corrida, né? Estamos em North Valley. Circuito bem veloz esse, hein? Vamos agora ver o top speed dessa moto, né? Vamos dar tudo que a gente consegue aqui. E depois fazer uma corrida aí com a câmera no painel, né? Eu me esqueci na última aí. Então, é isso aí. Duzentos e poucos já demos. Olha, esse é um circuito bem veloz. Um pouquinho perigoso, né? Opa! Assumimos a primeira colocação. Olha que louca essa curva, mano. Se liga. Vamos que vamos, então. Lembrando aí, galera, a gente fica ligadinho no canal. Em breve teremos surpresas aí. Vou fazer sorteios. Pelo menos a... Uou! Deu uma perdidinha de trazer aí. Retornando. É... Vou fazer um sorteio aí mensal, né? Não ia falar semanal, mas semanal vai ser foda. Vou fazer um sorteio mensal aí de motinhas de coleção, né? Eu já publiquei no Facebook aí que eu vendo miniaturas de moto. Temos várias aí. Temos da MotoGP também. Temos modelos Harley. Olha aí que circuito louco. E é isso aí. Se alguém tiver interesse, deixa nos comentários aí que eu entro em contato. Tem meu e-mail também aí. Se quiser que eu mande alguma foto de algum modelo. Então é isso aí. Vamos fazer sorteio aí de uma motinha por mês aí, se Deus quiser. Vamos sortear também camiseta. Vamos ver se a gente consegue sortear também bonés. Lembrando que eu tenho uma loja aí, né? Logo, logo, estamos... Uuuuh! Tá! O louco, mano! Cê é louco? Vou voltar aqui, galera. Foi muito feio esse tombo. Lembrando aí que o Red Wing a gente consegue voltar aí, né? Um pouquinho pra trás. Então é isso aí. Retornando mais uma vez. Vamos fazer sorteio aí mensal. Lembrando que também tem um... Vou abrir meu site agora em breve. Logo, logo divulgo pra vocês aí. O site de compras aí do Johnny Nox, viu? Beleza, rapaziada? Então é isso aí. Segunda volta. Circuito bem veloz aí. Curvas bem velozes. Vamos lá, vamos trocar de câmera. Olha, se liga. Olha o ronco. Olha o ronco. É isso aí. É isso aí. sensacional rapaziada eu aumentei o som pra vocês curtirem demais mesmo muito nervoso que foda olha só estamos em primeiro aí abrimos a grande diferença aí lembrando que você curte o jogo civil curte os vídeos do play games deixa o seu like aí galerinha ai quase desculpa aí é muito fundamental aí você curtir você deixar o seu like não é só pra ter números não é pra mostrar que vocês gostam mesmo vocês são foda beleza? pode deixar nos comentários eu respondo todos os comentários sou diferente do pessoal que não responde vocês podem fazer perguntas aí que eu respondo no decorrer dos vídeos e respondo nos comentários beleza? então é isso aí última volta a bordo da Z800 ficou muito nervosa essa moto curti demais ela uma Nank de foda entrou pra combater aí entrou pra tirar a Z750 que também era uma moto muito foda pena que não tem no Ride o Ride poderia ter deixado opa cortamos um caminhozinho o Ride poderia ter deixado aí a Hornet XJ poderiam ter criado ele aí colocado essas motos também são motos que tem mais aí no dia a dia mas fazer o que? a gente não é produtor a gente não criou o Ride tá ótimo como está beleza? quem sabe saia alguma DLC aí dos gêmeos então é isso aí rapaziada vamos dar um grauzinho aqui vamos aproveitar que a gente tá um pouquinho longe vamos puxar aqui na retinha a reta é bem curta a linha de chegada já é bem no começo da reta vamos ver aqui se a gente consegue grauzinho pra vocês aí de Z800 sensacional galera show de bola então é isso aí últimos metros já do circuito agradecer a todos vocês que ficaram ligadinhos até agora opa e até o próximo vídeo salve salve valeu rapaziada um forte abraço a todos vocês de coração muito obrigado por vocês assistindo meus vídeos valeu